MÚSICA MÚSICA Saída para o porto, acho que é quatro... Toma cuidado aqui que está fechado aqui, ó! Uma obrinha básica. Leharve 18, Amiens Calais, 277. Caralho, Calais tá longe, hein? Tem duas pontes aqui, né? Uma de cá, uma de lá. E tem um pedaço bem no meio. Acho que tem uma ilhazinha no meio. E tem um pedaço bem ali no meio. E é bem estreitinho o negócio aqui, velho. Dá uma balançadinha no volante, ele pega nesses negócios aí. E tem um pedaço bem no meio. E tem um pedaço bem no meio. E tem um pedaço, né? É bem estreitinho, né? É tipo aquela baiazinha De Tilbury ali em Londres Braço de mar que entra Bonita aí Boa noite Boa noite Dordão de bicicleta ali Tava vendo o vídeo esses dias aí Tava vendo? Me apareceu lá Comecei a assistir O cara saiu lá da Inglaterra E foi de bicicleta até em Portugal Dormindo nas beiras da estrada Onde achava Ele pôs uma barraquinha na bicicleta dele E... Em uma bolsa com roupa E foi parar lá E foi parar lá Vou pegar esse último daqui Que esse aqui tá mais largo 14,70 pra passar aqui É o dobro Mais que o dobro de Dartford Dartford é 6 libras Aqui é 14,70 Será que são duas pontes também? Tá falando pra sair aqui Porto Eu nunca vim aqui Primeira vez Vamos descobrir onde que é o lugar, né? O que é o lugar, né? O que é o lugar, né? Vamos ver se vai me dar a indicação certa aqui Também não tá dando, não Tá mandando por canto Não tá... Porto pra cá, porto pra lá, porto pra lá E agora... E agora Ferry Le Havre Ferry Le Havre Tô vendo só a placa, porto, 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 pra tudo quanto é canto, mas não tô vendo o car ferry, né? Chega na... Chega na rotatória, indicação pra porto, 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 porto... Botei no Google Maps aqui Vamos ver se leva lá A gente não conhece E quando a gente não conhece A gente fica perdido Caim ali é de boa Já chega, entra na cidadezinha, rotatório Já tá no porto Aqui é grande pra caramba Aqui é grandinho Até agora eu não vi nada pra Car ferry Ferry, ferry Vamos ver essa daqui Tá falando Porta de cá e porta de lá Campinho de cigana Porto pra cá também Porto pra lá também Porto, 4km Esse aqui ele não reconheceu Esse porto aqui não Vamos trocar aqui então Vou voltar o que tava lá antes 2 milhas e meia Tá falando pra virar a esquerda Direita aqui E agora E agora E agora Será que eu viro aqui a direita Ou vou reto Ou vou reto Vamos virar aqui Mal não vai fazer né Porto pra lá Porto pra cá Porta esquerda Porto reto Vamos lá. Vamos, polícia tá que tá aí. Ai, 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 vamos ver aqui. 3 quilômetros, não tô vendo nenhuma placa de car ferry. Vai, zero. Vamos entrar aqui. Tô com a restrição. Vou pegar a véia aí, a véia. Véia. Deixa, ali tem umas plaquinhas ali com limite de... De peso. Eu acho que eu tô no lugar errado. Apareceu a placa aqui. Aqui é a primeira que eu tô vendo, ó. Car ferry. Aqui é estreita, hein? Pô, tem uma porra da obra. Os caras deviam tirar o pão de ônibus daqui. Não, deixou o pão de ônibus, né? E é aquele semáforo de dois tempos, né? Se o ônibus enrolar um pouquinho aqui, abre e a galera fica toda travada aqui no meio. Ó, vamos ver. Car ferry à direita ali, ó. Vamos entrar à direita. Centro de Vila. Pra cá. Esse aqui tá mandando voltar. Esse aqui tá mandando seguir. E aí, ó. E aí, ó. Car ferrys à direita. Vamos embora. E aí, ó. Le Harve Docks Shoppingzinho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL